O papo de hoje é sobre armas e motos. Dá uma olhada! Fala galera, eu estou aqui em Botucatu, São Paulo, no Tactical Shoot Clube de Tiro, um clube sinceramente que superou enormemente as minhas expectativas, eu só tinha visto por foto, vou passar aí algumas imagens para vocês conhecerem. O clube tem uma infraestrutura inimaginável, como eu nunca vi na vida, tem várias pistas de PSC prontas, tem estande de longa distância, tem um de 100 metros, que dá para ser usado para refri de precisão, por exemplo, entre outras coisas. Sensacional! Até a hospedagem tem para quem vem de outros estados, de outras cidades e quiser ficar por aqui. Então vale muito a pena conhecer. Aqui no Tactical Shoot foi realizado o curso de Defesa Armada para Motociclistas, curso que eu tenho o prazer e orgulho de ser instrutor. O público que a gente teve aqui foi bem diversificado, teve policial, teve caques, teve uma série de diversidades, tanto nas pessoas como também nos estilos de moto. O Lucas Silveira, presidente do Instituto Defesa, participou como aluno e vou passar agora para vocês algumas imagens de um pouco do que rolou no curso. Para quem não sabe, o curso de Defesa Armada, ele é dedicado a qualquer motociclista, seja de scooter até motos esportivas de alto cilindrada, qualquer motociclista que ande armado, que tenha o direito de andar armado para a sua defesa. Então estão enquadrados aí policiais, caques e várias outras categorias. No curso de Defesa Armada para Motociclistas, são passados para os alunos vários atributos, vários artifícios, várias técnicas, tanto no meio da pilotagem quanto no meio do tiro, que vão favorecer a defesa dele. Favorecer que tenha uma maior probabilidade de sucesso numa eventual necessidade de defesa. Boa parte do curso é feito com movimentações conceituais, utilizando ou Airsoft ou Blue Gun. Aqui no caso, a gente utilizou Blue Guns, as Blue Guns do próprio clube. Para quem não conhece, Blue Guns são armas de plástico inertes, sem nenhuma funcionalidade, principalmente para focar na segurança, para não ter a possibilidade de um disparo acidental, nem nada do tipo. Os alunos foram preparados nos mais diversos requisitos para que, como eu já falei, eles tenham uma maior probabilidade de sucesso na hora de uma reação armada, da necessidade de uma reação armada para a sua defesa ou mesmo defesa de terceiro. Isso está previsto na nossa legislação de legítima defesa. Uma coisa que é bem interessante no curso, nesse final de semana aqui em Botucatu, pude, mais uma vez, sacramentar isso. O curso, além de extremamente informativo e importante para a nossa segurança, ele é muito divertido. Vários alunos vieram depois falar comigo nesse tom, né, de que, pô, se sentiram na Disney, que foi extremamente divertido. E é muito bom, né, você aprender uma coisa importante, que pode vir a salvar a sua vida. Se divertindo, o aprendizado se torna muito mais fácil e muito mais efetivo. Quem quiser fazer o curso de defesa armada para motociclistas, procura lá na Academia Brasileira de Armas, no site da Academia Brasileira de Armas, ou no site da Domínio Escola de Pilotagem. Eu vou botar os endereços na descrição. Lá tem várias informações, datas das próximas turmas. Então, se orienta aí, gente. Não deixa de participar das próximas turmas. Então, já se inscreve, já garante a sua vaga. Que vale muito a pena. É só conversar com os alunos, que eles, melhor do que eu, vão falar o que que representou esse curso pra eles. Sou Kaki motociclista, fiz o curso de autoproteção armada com o Eduardo Azeredo. Ele domina muito as técnicas de pilotagem e consolidou com as técnicas de defesa, no uso de arma de fogo. Então, eu recomendo pra todo mundo que quer zelar seu patrimônio e sua vida, em primeiro lugar. A meu ver, assim, a gente tem agora muito mais capacidade técnica e, principalmente, pra poder fazer o treinamento pessoal agora, individual, pra gente melhorar cada vez mais aí a nossa capacidade de autodefesa. E, assim, o curso é extremamente importante, porque tem vários detalhes, né? que, muitas vezes, a gente não pensa no dia a dia, que a gente aprende não só com relação à pilotagem da moto, mas o conjunto, né? A pilotagem da moto, a utilização da arma e as duas coisas mescladas. Então, assim, simplesmente fantástico, professores altamente capacitados e atenciosos e sempre ali corrigindo aqueles pequenos erros nossos, humanidades e tudo mais, vale muito a pena. Tem dinheiro excelentemente investido. O curso é excelente. Realmente me surpreendeu, tanto da parte de pilotagem, como eu tenho que falar dele, quanto da parte de tiro, que juntou as duas paixões aí que eu tenho de forma excelente mesmo. Excelente. Muito bom curso. Recomendo. E é claro que eu não posso deixar de agradecer muito a Yamaha por ter emprestado a moto que eu utilizei nas demonstrações do curso. A Yamaha me emprestou essa Teneria 250, que é a moto que eu tenho particularmente. Uma moto fantástica. Quem tem ou já andou sabe exatamente do que eu estou falando. A bicha é um tratorzinho, uma moto que aguenta qualquer parada e foi muito bom poder tê-la aqui comigo para mostrar para os alunos os exercícios antes deles executarem. A Yamaha é uma grande parceira de longa data do Duas Rodas News, onde eu faço material jornalístico sobre motociclismo. E poder ter a Yamaha participando nessa parceria agora com os cursos de tiro, de defesa armada para motociclistas propriamente dito, é muito bom. Então é isso, galera. Não deixa de se inscrever aí no canal, dar aquele like esperto no vídeo, compartilha com os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!